Bom, minha gente, o Sim Notícias de hoje não poderia ser diferente, teria que discutir realmente toda essa questão do afastamento da presidente Dilma, ocorrido na manhã desta quinta-feira, ao final da votação lá no Senado, e o nosso bloco de entrevista de hoje é um bloco especial, hoje há três, dois convidados que estamos recebendo aqui, exatamente para que a gente possa traduzir melhor todos esses acontecimentos, foi tudo muito rápido, né, e entender o que pode acontecer nos próximos meses. Comigo está aqui a economista Melissa Modenese e o doutor em Ciências Jurídicas e coordenador de Pesquisas da FACERI, o professor Anderson Ramírez. Melissa, seja bem-vinda, professor Ramírez. Obrigada. Obrigado. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, essa conversa, eu quero primeiramente pedir a Melissa e ao próprio professor Ramírez uma visão de vocês com relação a esse momento, que é um momento histórico que nós estamos vivendo, né, Melissa? É, realmente, é um momento histórico em que ele precisa realmente ser um marco regulador, né, para voltar a confiança no país e, assim, fazer os ajustes necessários para a economia ser impulsionada. A minha opinião pessoal acerca desse episódio impeachment é que nós vivemos um momento triste, um momento preocupante e bastante desagradável. Eu quero deixar claro a todos que isso não é um campeonato de futebol, em que nós temos torcidas distintas, quem é a favor e quem é contra. Nós estamos lidando com o futuro da nossa nação, com o futuro dos nossos filhos. Então, isso é um assunto bastante sério. Bom seria que não estivesse acontecendo. Mas, já que está acontecendo, vamos explicar detalhadamente, né, a conjuntura atual. Bom, vamos separar as coisas. A Melissa está aqui como economista para a gente avaliar, porque a gente vive um momento complicado para a nossa economia, mas é claro que a questão do impeachment segue em separar. É uma outra situação. Mas o professor Ramírez está aqui exatamente porque nós tivemos o desdobramento disso no Senado. Agora, não significa que a presidente afastada, ela não possa voltar ao poder, não é isso, professor Ramírez? Exatamente. O processo de julgamento ainda vai ocorrer. Exato. O que é importante ficar claro para todos é, a presidência da República hoje está numa situação atípica, é uma situação diferente e especial. A presidente Dilma continua presidente do Brasil. Ela tem direito à casa oficial, à residência oficial da presidência da República. Ela tem direito à segurança, à assessoria, tudo. Ela é a presidente do Brasil. Porém, ela está afastada porque o Senado autorizou o início de um processo de impeachment, um processo de impedimento da presidente. Então, assumiu o vice-presidente. Então, o vice-presidente hoje está em exercício como chefe de Estado, como chefe da nação brasileira. E muitos dizem, ele não tem legitimidade ou ele tem legitimidade. A Constituição prevê, e muitas vezes, Cláudio, as pessoas esquecem, que quando votaram, viram lá, estou votando para Dilma Rousseff e Michel Temer. O voto foi nas duas pessoas. Então, ele está lá com legitimidade. Então, juridicamente, está tudo correto até agora. Não existe golpe em andamento, não existe nada. Independente da ideologia. É um momento crítico, delicado, mas tudo previsto na Constituição. É claro que muitas pessoas, na hora de votar, votam pela ideologia. Um votou até pela cachorra. Mas se esquecem de quem. Mas, da conjuntura de... Exatamente. Agora, juridicamente falando, está tudo correto até então. Bom, agora, o processo de julgamento em si, se a presidente cometeu ou não as pedaladas fiscais e todos esses problemas que estão sendo colocados aí, ele vai ser revelado agora, no julgamento que deve acontecer nesses próximos meses. Cláudio, vamos fazer uma analogia. Olha, a presidente está sendo, nesse momento, processada. Até então, até esse momento, não havia processo. Agora, ela está sendo processada. Oficialmente processada. Oficialmente processada. Quem está sendo processado na justiça é condenado? Não. Ainda não. Vai, ao final do processo, chegar a uma decisão de que a pessoa é culpada ou inocente. Se ela for considerada inocente, ela volta a ocupar a cadeira dela. Se o processo durar mais que 180 dias sem chegar a uma conclusão, ela também volta à cadeira. Então, é necessário que analisemos esses prazos. O processo pode ser julgado com 30 dias, ela pode ser inocentada e voltar para a cadeira dela. Como também, em 30 dias, ela pode ser condenada e definitivamente afastada. Agora, falando a respeito de economia, ministro, a gente viu que o presidente é interino, temos que colocar dessa forma, Michel Temer já assumiu hoje, já escolheu seus ministros, inclusive, reduziu o número de ministérios de 32 para 21. Bom, isso é sinal de que ele pretende já começar a tentar arrumar a casa, porque são duas coisas separadas, né? O processo da presidente Dilma e a economia do país, que não pode parar, né? Isso. O professor Ramírez foi muito feliz na hora de introduzir, que é um momento realmente triste, porque todas essas turbulências tiram a confiança do Brasil em relação a investimentos. Tanto do nosso investidor aqui, interno, quanto do externo. E isso atrapalha na nossa taxa de juros, na questão do dólar, da variação, né? E faz realmente uma turbulência muito profunda dentro da economia. As medidas do Temer, nesse momento, vai ser assim, precisa ser de equipe técnica com essas reduções de gastos para equilibrar o orçamento fiscal, porque o nosso déficit primário, ou seja, a nossa receita e despesa primária, já está dando déficit e ainda se a gente coloca associada aos juros da dívida, fica muito considerável. Então, é importantíssimo agora uma equipe técnica trabalhando, reduzindo gastos o máximo possível, para não usar outra estratégia, que é o aumento de receita, que é o setor produtivo estar, assim, bem sacrificado para trabalhar com o aumento de receita, advindo de aumento de impostos. Então, na sua opinião, esse enxugamento do número de ministérios já anunciado por ele, nesse primeiro dia, é um sinal de que ele pretende já acelerar esse processo de corte de gastos? Enfim, isso é um bom sinal também para investidores? Na questão do corte do ministério, já é um bom sinal. Agora, trabalhar também a Casa Civil e ele também como articulador para fazer e acontecer o planejamento, e que ações que eram desenvolvidas nos outros ministérios que foram extintos, que vão ser extintos, sejam atribuídas a outros ministérios e desenvolva realmente as atividades e que não falte para a população. Perfeito. Professor Ramírez, durante esse processo em que até seis meses, não significa que serão usados os seis meses, a presidente Dilma certamente vai ter, claro, o seu tempo de defesa, os seus advogados devem ter o espaço necessário para que ela possa se defender. Ela própria pode fazer a sua defesa? Sim, é permitido que ela mesma faça a sua defesa. Ela não necessita legalmente de um advogado. Porém, tudo indica que o ex-ministro e chefe da Advogacia Geral da União vá seguir sendo o advogado dela. O ex-ministro Cardoso é uma pessoa que sempre fez a defesa da presidente Dilma. Chegaram até a questionar como a presidenta está usando o advogado-geral da União para assuntos pessoais. Não é o caso porque ela é presidente do país. Não é algo pacífico entre os juristas. Existem duas correntes entre os estudiosos do direito. Alguns dizem que isto viola o artigo 37 da Constituição que diz que todo administrador público deve primar pela impessoalidade. Não se deve confundir a pessoa com o cargo que ela exerce. Então, eu acredito que isso é objeto de outro debate que deverá acontecer no futuro. Muito provavelmente, alguém irá questionar, como já foi questionado no Supremo Tribunal. Então, assim, nós podemos mais à frente até analisarmos isso em outra oportunidade. Mais um fato novo ainda para a gente. É, algo que é bem diferente. Porque, inclusive, até um senador, se não me engano, até o senador Magno Malta, Capixaba, mencionou isso, que o advogado-geral da União é advogado da União, do povo brasileiro e não da... E não da pessoa. Sim, mas a presidente Dilma é a presidente do país. Aí fica, tem esses dois pensamentos, né? É. A gente tem muito cuidado com isso também. É verdade. Então, realmente, é algo que precisa ser estudado com bastante atenção. Melissa, vamos trazer agora para a nossa realidade aqui de Linhares, né? Você presta consultoria para muitos investidores aqui na nossa região. Você acha que, aos poucos, indo definindo aí essa questão política, que está muito amarrada com a nossa economia, os investimentos também voltem a fluir, o investidor volte a criar coragem, falando agora eu acho que temos segurança para investir? Isso. Realmente, desatando esses nós e dando mais clareza aos caminhos que o Brasil vai tomar diante das medidas que vão ser anunciadas ou até mesmo o resultado do julgamento, essa clareza precisa ser absorvida pelo investidor, que seja aqui também dentro do município, que aí ele consegue realmente adquirir taxas de juros mais em conta para investimento, ele consegue atribuir também o valor do dólar um pouco mais equilibrado e aí você consegue trabalhar melhor o setor produtivo. Então, na medida que a gente tem clareza do caminho, se a gente vai ter realmente um marco regulatório, se as medidas realmente vão ser de redução de gastos, de ajuste fiscal, aí sim a gente tem uma melhoria no investimento local e, assim, uma retomada na economia. Bom, politicamente falando, você quer dizer que vai depender muito do que o presidente Terino Temer fizer lá a tomada de medidas, né? É, exatamente. O empresariado vai estar de olho para... Ele, nesse momento, a gente realmente não consegue visualizar alterações na bolsa e no dólar, porque realmente está esperando essas medidas serem anunciadas e os ministros também tomarem posse. Tá, Jó. E voltando ao passado, nós vivemos um processo desses na nossa democracia recente, né, que foi em 1992, né, com o impeachment do presidente Collor. Professor Ramírez, que diferenças a gente pode tirar, né, em relação àquele processo do presidente Collor para o de agora, da presidenta Dilma? Retomando o assunto anterior, o ex-presidente Collor se defendeu com advogado particular e não com advogado geral da União. É uma diferença que eu já destaco. Existem também diferenças nos tipos, os tipos penais que foram acusados. Ele foi acusado de uma espécie de crime, a presidente Dilma está sendo acusada de outro. É totalmente diferente. Então, assim, na época, o Partido dos Trabalhadores apresentaram vários pedidos de impeachment contra o presidente em exercício na época, né. Dessa vez, o Partido dos Trabalhadores tem sido alvo dos... A situação é inversa. Inverteu. Na verdade, é o Brasil sendo situação e oposição. É a chamada dança das cadeiras. Faz parte, né? Faz parte do processo democrático. Porém, a nossa democracia ainda é muito jovem. E as pessoas, de modo equivocado, ficam querendo dividir o Brasil, dividir as famílias, dividir a cidade em dois grupos que, por não concordarem com o mesmo ideário político, estão, assim, se tornando, entre aspas, né, inimigos ou adversários. Pessoas que provocam, pessoas que aceitam provocações acerca do posicionamento político de cada pessoa. Uma coisa é uma análise imparcial, outra coisa é uma provocação, uma injúria. Pessoas que votaram na presidente Dilma, que se arrependeram. Pessoas que votaram e continuam, né, com a sua convicção. E pessoas que não votaram também. São vários grupos sociais que nós temos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E precisamos saber respeitar a opinião de cada um. É livre a manifestação do pensamento. A Constituição garante. Porém, não se deve se valer do seu direito da livre expressão para ofender a outra pessoa. Quando se fala, por exemplo, bom, quem colocou a presidente lá, o governante lá, foi o eleitor, só ele tem o direito de tirar, é uma situação equivocada porque o deputado senador, ele também foi eleito pelo povo que nos representa lá, não é isso? É. Na verdade, quando a presidente Dilma assumiu a presidência, no Congresso Nacional, foi lá que ela tomou posse e ela colocou a mão sobre a Constituição e jurou. Foi um dia 1º de janeiro, muitas pessoas não assistiram, mas se você quiser olhar, me permita dizer, nos arquivos da NBR, da TV, oficial do governo, você vai ver o juramento da presidente com a mão sobre a Constituição e ela dizendo que iria cumprir a Constituição e o que estava ali iria ser aplicado. Para quem está feliz com esse afastamento, vai dizer que ela está errada mesmo e tal, tal, tal. Quem é contra, vai dizer que não, por isso, por isso, por isso, por isso. Porém, assim, de modo bastante imparcial, nós podemos dizer o seguinte, a nossa Constituição, ela reflete a natureza do Brasil hoje, que é uma coisa chamada governo das leis. É a lei acima do governo. Então, é a Constituição que ocupa hoje o lugar do imperador, que era antigamente. Antigamente, existia o poder moderador do imperador, do Império Brasileiro. E tinha o poder legislativo, executivo, judiciário, o poder moderador ficava acima. Hoje, nós temos poder executivo, legislativo, judiciário e a Constituição Federal fica acima. Mas como ela é um livro, como ela é apenas um texto escrito, cabe ao povo se manifestar. Perfeito, muito bem explicado. Só para a gente já ir finalizando, eu quero agradecer mesmo a participação de vocês, traduzindo para a nossa população o que significa isso, os impactos que teremos, os desdobramentos. Melissa, agora, nesse período que a gente ainda vai enfrentar, como é que fica a visão, por exemplo, do Brasil lá fora? A gente vê muitos países se manifestando, os asiáticos, os americanos, até muita chacota em relação a esse assunto, porque muita gente não entende como é que funciona a nossa democracia. Mas, enfim, qual a sua opinião com relação à imagem do Brasil? Fica desgastada, fica arranhada por esse processo? Fica, com certeza fica. E aí, o momento agora é retomar essa confiança, retomar essa confiança para buscar investimento. E aí, reequilibrar esses pontos de indicadores. Ele retomando a confiança, tirando esse nó que foi atado, a gente realmente consegue um pouco de fôlego para conseguir reajustar as medidas necessárias no ajuste fiscal, do gasto público, na questão dos ajustes das previdências. Então, a gente precisa realmente desse fôlego a ser anunciado. E aí, agora, vamos aguardar as notícias do Temer, né? É, dia após dia, né? E aí, assim, a gente conseguir, torcendo, né? Todo mundo está torcendo que essas medidas sejam realmente bem implementadas, corretamente, para a gente retomar a confiança e, aí sim, retomar toda a economia. Voltar a crescer, né? Exatamente. Tá certo. Professor Ramirez, o senhor acha que todo esse processo aí, ele traz prejuízos ou também traz aprendizados e até fortalece a nossa democracia? Muitas coisas só a história vai dizer. Porém, cabe a nós agirmos com responsabilidade, cada um na sua função, para que as futuras gerações não nos cobrem a omissão ou a irresponsabilidade. É muito triste, como eu disse, que uma nação passe por um processo como este. Porém, é necessário também para que se apure a verdade. O governo, ele precisa ter credibilidade e ética. Se a presidente Dilma tiver cometido esses crimes, se é que ela cometeu, esse processo é justo, é natural e, ao final, ao fazer a condenação dela, estará sendo feita justiça e a população brasileira estará sendo resguardada e preservada. Também, se ela for inocentada, ao final, sendo ela inocente, a população brasileira estará sendo protegida e resguardada. Ocorre que muitas pessoas, em momentos como este, deixam a razão e a lógica e passam para a ideologia. ideologia, muitos são de ideologia partidária de A, B ou C. Hoje, por exemplo, eu recebi uma charge pela internet de um jornal fazendo uma crítica, uma piada com o povo brasileiro e, na verdade, aquilo era o que os jovens chamam de fake, era algo falso, era uma mentira. Então, quer dizer, quando você apura os fatos, não é bem aquilo. O jornal tal disse aquilo. Então, realmente, pessoas como a professora está aqui, especialista para falar, é importante que a população filtre bem as fontes que ela vai analisar as informações, porque a informação gera conhecimento, mas o conhecimento baseado em fontes... Em ouvir dizer... É, fontes duvidosas, né? Pode gerar um falso conhecimento. Então, eu quero parabenizar vocês aqui, os telespectadores também, por estar assistindo um programa dessa qualidade que filtra as fontes de onde você está tirando a informação. Tá certo. Quero agradecer muito aqui aos nossos convidados. Melissa Modernese, economista, obrigado pela presença, viu? Obrigada a você, pela disposição. Tá, joia. Professor Ramírez, muito obrigado mais uma vez. Tudo bem, estamos sempre juntos. Tá certo. Minha gente, esta edição do Sinotícias está terminando. Claro, esse espaço foi exatamente para isso. Esperamos que vocês tenham compreendido, né? A gente tenha conseguido passar uma tradução melhor desses acontecimentos. Temos ainda muitos acontecimentos por vir no nosso país, mas é o final de tudo, certamente, que a gente espera um país melhor, um país mais justo e equilibrado. Bom, esta edição do Sinotícias está terminando. Você, claro, pode interagir conosco. O número do WhatsApp está aí, 998506060. Mande sugestões também para o e-mail, pautalinhares, arroba, redecim.com. e veja todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri